De acordo com dados oficiais do Departamento Nacional de Trânsito e da Polícia Rodoviária Federal no período carnavalesco houve uma queda de 50% dos acidentes nas rodovias federais com relação ao ano passado O balanço foi bem positivo, conforme os números da PRF, 50% dos acidentes foi a redução Isso representa muito, uma vez que o estado tem uma dimensão muito grande e as BRF onde tem o maior risco, mas tem uma redução de 50% é bastante significativo 774 veículos foram fiscalizados Houve 1.637 autos de infração por ultrapassagem, excesso de velocidade e não uso do cinto de segurança Foram feitos 2.869 testes de alcoolemia O número de mortos caiu de 9 para 6 durante o mesmo período do ano passado E 4.474 pessoas foram abordadas em todo o Maranhão As ações, como bem falei, nós estatisticamente identificamos os locais com maior incidência e focamos lá as ações no sentido de prevenir a ocorrência desses fatos As ações, como bem falei, nós estamos no sentido de prevenir a ocorrência desses fatos